Hoje trago-vos a primeira parte, e a segunda também, mas será num vídeo à parte, da minha opinião ou apresentação dos livros da série Seven Waters, de Juliette Muriel. Esta foi a série com a qual eu comecei a ler Juliette Muriel, e é provavelmente a minha série preferida da autora. É também a série porque a autora é mais conhecida, e que ganhou imensos prémios literários internacionais. Porquê é que eu digo que este vídeo tem uma parte 1 e uma parte 2? Na primeira parte eu vou falar-vos da trilogia inicial, A Filha da Floresta, O Filho da Sombra e A Filha da Profecia, e na segunda parte eu vou falar da segunda parte, daquilo que eu considero que é a segunda trilogia, que é uma continuação de Seven Waters, e o primeiro é Here to Seven Waters, Seer of Seven Waters, Flames of Seven Waters. Apesar de ser uma série, eu considero que são duas trilogias, porque as histórias e maneiras de contar das histórias são muito diferentes, e também as datas de publicação foram muito afastadas entre a primeira trilogia e a segunda trilogia. O primeiro livro, A Filha da Floresta, eu tenho a versão em inglês neste momento, eu li a versão portuguesa, mas emprestei o livro e nunca mais o vi, e entretanto há um ano passado, ou já há dois anos, não sei, que consegui comparar a versão em inglês com a mesma capa das edições da Bertrand, que eu gosto destas capas com pinturas antigas. A Filha da Floresta passa, a nossa personagem principal é Sorcha, provavelmente não é assim que se diz, mas eu não sei, não sei se tem um guia de pronunciação, eu não fui ver desta vez. Sorcha é a nossa personagem principal, e é uma personagem que, como em muitos livros da Juliette Marellia, vai passar as passas do Algarve, ou seja, vai passar por várias provações. Sorcha é a sétima filha do sétimo filho. Isto é extremamente importante na cultura celta, porque o sétimo filho do sétimo filho tem, normalmente diz-se que tem poderes especiais, ou que pode fazer magia, tem qualquer coisa de especial nele. Sorcha é a única mulher na família, portanto, ela tem seis irmãos mais velhos, e que são todos muito diferentes. Aliás, nos primeiros capítulos nós temos um pouco da infância deles, e eu adoro a maneira como a autora escreveu essa parte, porque sente-se que há ali uma união entre os irmãos, e que eles todos querem proteger a irmã mais nova, mas ao mesmo tempo deixando-a crescer no meio deles, não há aquela coisa de Ah, és uma rapariga, não podes brincar connosco. Não, há ali uma preocupação de fazer-se sentir que faz parte. Eu não me recordo se aparece no livro ou não, mas eles já não têm mãe, ou no decorrer da ação do livro, perdem a mãe. Não me recordo desse detalhe. E o pai acaba por conhecer uma mulher, que é Lady Ognag, e que vai acabar por casar com ela. E isso vai trazer dias negros para esta família. Porque Lady Ognag é uma feiticeira, os feiticeiros não andam pelo meio dos humanos, são superiores, mas esta como é degenerada, e por isso mesmo ela quer casar, para ter um filho do pai de Sorcha, e esse sim será o sétimo filho do sétimo filho. Se já é filho dela e já tem o poder, porque é o filhinho feiticeira, será um poder ainda mais forte por ser o sétimo filho do sétimo filho. Mas os irmãos de Sorcha e a própria Sorcha não estão muito... eles desconfiam da madrasta. Aliás, isto é aquela típica história da madrasta má, inicialmente. E então ela lança-lhes um feitiço, e esse feitiço faz com que os irmãos se transformem em cisnes. Há uma noite por mês em que eles se tornam humanos e é quando eles depois podem visitar a irmã, a Sorcha. Como é que a Sorcha pode dar a volta a este feitiço? Ela é apenas uma mulher, apesar de ter uma sensibilidade diferente das outras pessoas. Se me recordo como deve ser, penso que ela tem alguns poderes de adivinhação, sabe de ervas e de mesinhas, e por isso mesmo não é uma miúda normal. Mas, de qualquer maneira, ela não é nenhuma feiticeira. E para conseguir salvar os irmãos, Sorcha vai ter que fazer seis camisolas de ortigas, ou uma planta que é parecida com as ortigas. Isso implica com que ela apanhe as ortigas, que o resultado por si próprio não é tarefa fácil. Depois vai ter que tratar as ortigas para conseguir fazer linha. E depois, tecer a camisola. Se vocês nunca tocar numa ortiga, A sensação que dá nas mãos é ardor. E normalmente faz inchar. Se tocarmos só com o dedo, ficamos com o dedo inchado. Agora, ela para as apanhar e para tecer, imagina, ela ao fim de algum tempo fica com as mãos completamente inchadas. Como se isso não fosse tarefa árdua, durante esse tempo todo, ela não vai poder falar. O que significa que até os irmãos vestirem as camisolas e realmente se voltarem a transformar em humanos, Sorcha não pode emitir nenhum som. Para complicar ainda mais a situação, ela acaba por ser levada por um bretão para a Bretanha. A ação Seven Waters é em território celta e ela vai ser levada por um bretão para a Bretanha. Sem nunca dizer uma palavra. Ela vai ter que se relacionar com todas as pessoas à volta vela, seja para o bem ou seja para o mal, sem emitir um som. Obviamente que a minha parte das pessoas à volta vela não percebem porque é que... porque é que ela faz aquelas camisolas, porque é que... porque é que ela não diz nada. É uma história muito bonita. Eu gosto muito deste livro. Gostava de o ter lido mais, mas como acabei por ficar sem o livro, acabei por não o reler tantas vezes como o resto da trilogia. E adoro a relação que ela tem com os irmãos. É absolutamente... Eu sou filha única e se tivesse irmãos gostava que a minha relação fosse como a de Sorcha com os irmãos dela. Tem também um romance que é muito bonito e complicado. Sim, ela vai se apaixonar por um bretão. E na altura, os celtas e os bretões não se davam muito bem. Há algumas cenas da luta dela, de fortes, em que eu, noutros livros da autora, não achei que ela conseguisse fazer cenas tão boas como neste livro. Spoiler! Há uma altura em que, quando a Sorcha começa a fazer as camisolas, em que ela... portanto, ela não já não está em casa, ela está num local remoto na floresta, na floresta de Seven Waters, e... há uma série de homens que a apanham. E como podem, se calhar, adivinhar, a coisa não corre muito bem para ela. É uma cena que eu acho que está muito bem de escrita, mas que... dói um bocadinho. Dói um bocadinho mesmo. O Filho das Sombras é o segundo livro e neste livro vamos seguir uma das filhas de Sorcha. Isto é muito comum nos livros da Juliette Marillier e no primeiro livro aparecem-nos umas personagens, no segundo livro aparecem-nos filhos dessas personagens. Este é... Sim, eu posso dizer que é o meu livro preferido da autora. Vamos seguir Lydon e ela, tal como a mãe, tem o dom da visão, o talento de curar e... fala também com algum mundo espiritual, sobrenatural, os espíritos das florestas, que é assim aquela parte mais sobrenatural destes romances. Uma das coisas que vai marcar os próximos livros é o facto de os celtas quererem retomar as ilhas sagradas aos portões e... Lydon tem uma visão que isso só poderá acontecer se ela permanecer em Seven Waters. Mas será que as visões que ela está a ter são realmente a verdade ou se é uma maneira de a tentarem manipular? Lydon costuma ajudar as famílias que vivem próximas de Seven Waters e da casa dela a curar... a ajudá-los a curar e esse tipo de coisas. Ela vai acabar por ser raptada pelo gangue do Homem-pintado. O Homem-pintado tem uma fama é considerado um gun for hire apesar de eles não terem guns mas é um mercenário com muita má fama e que todos os homens da gangue dele estão tatuados com algum animal. Portanto, imaginem vocês andarem numa floresta e de repente aparecemos assim uma série de gente tatuada com penas imaginem metade a cara tatuada de um animal com penas e com peles e whatever e digamos que é assustador. O romance vai ser entre Lydon e o Homem-pintado aquela depois vai chamar de Bran. Para mim é a parte mais bonita ou uma das partes mais bonitas do livro porque Lydon vai ajudar Bran a descobrir o seu passado fazer com que ele enfrente o seu passado e que se torne um homem melhor ou não. Depende da perspectiva. Lydon tem mais dois irmãos um é o irmão gêmeo que é o Sean e o herdeiro de Seven Letters e que vai ser importante para a segunda parte da trilogia e a irmã que se chama Niam e que é importante para o resto da primeira parte da trilogia. Niam vai apaixonar-se por Sieran que é um druida ou aparentemente era um druida. Esta paixão é uma paixão proibida e eu não vos vou dizer porquê. Espero não estragar isso quando estiver a falar do próximo livro. provavelmente vai estragar. Damn it! E quando a família dela descobre que ela está apaixonada que eles estão envolvidos um com o outro acabam por forçá-la a um casamento não com Sieran mas com outro homem. Isso vai trazer imensa infelicidade para Niam e mais tarde na história ainda neste livro Liden vai ajudar a irmã a desaparecer. E é um parte bastante relevante para a história. A parte em que Liden lida com o gangue do homem pintado é muito muito gênero. Quando nós pensamos em mercenários pensamos em feios porcos e maus e vamos descobrir que afinal estes homens são outros homens normais. A profissão deles é que não é normal. é muito interessante como a autora liga esta história à história do primeiro livro porque há mais ligações do que a Liden ser filha de Red e de Sorsham. Há muito mais e essa parte é simplesmente deliciosa a sério eu adoro essa parte que spoiler alert está relacionado com o passado do Bran. Vamos ter também aqui uma personagem que é cruel e vai por o Bran a passar as passas do Algarve e que também nos aparece no livro a seguir mas eu não me recordo o nome dele só me recordo que ele é irmão da Aislin ou Aislin que vai casar com o Sean que é o irmão da Liden neste momento parece-me tal a novela mexicana mas eu juro que não é uma tal a novela mexicana apenas algumas das ligações acho que se faz lembrar um bocadinho mas é uma novela com qualidade não é brincadeiras à parte este é o meu preferido e eu estou com alguma dificuldade em contar-vos muitas mais coisas primeiro por ser o segundo livro de uma série e segundo porque aquilo que eu gosto é spoiler as melhores partes são spoilers e eu apesar de ser uma pessoa que até gosto de spoiler respeito quem não gosta de spoiler isso mesmo vou-me calar e avançar para o próximo livro uma cena que eu me esqueço em relação ao primeiro livro Filha da Floresta é que a história a história principal deste livro aquela parte dos cisnes está ligada é inspirada num conto tradicional que existe penso que em inglês mas que também existe noutros pontos da Europa em que uma série de personagens são transformadas em cisnes e essa parte é super parecida mas a autora consegue ir muito além disso e agora voltarmos ao programa inicial A Filha da Profecia é o terceiro livro e para mim é o ponto final na trilogia na primeira parte da trilogia Seven Waters neste a nossa personagem principal é Fein ou Fein F-A-I-N-N-E um guia de pronunciação era uma cena muito porreira eu por acaso não vos posso afirmar se tem ou não tem porque I forgot e ver essas coisas Ora Fein é filha de quem? S-A-I-N-N-E e é neta de Lady Ognag vocês estiveram atentos? já descobriram um ganda spoiler aqui? se não estiveram atentos vejam o vídeo desde o início e irão perceber isso significa que a Fein para além de ter o dom de visão como muitas outras pessoas da família dela é também feiticeira ela viveu uma infância bastante resguardada na costa de Kerry numa gruta onde vive com o pai sim, eles não vivem numa casa normal eles vivem numa espécie de gruta é uma infância que é dominada pela solidão ela praticamente não se está com ninguém mas tudo muda quando quando Sierra deixa a sua casa e Lady Ogna começa a treinar a Fein inicialmente não percebemos muito bem quais são os motivos de Lady Ogna nem qual é que vai ser o futuro da Fein mas com o tempo percebemos que Fein vai finalmente conhecer o resto da família ou seja vai conhecer Liden vai conhecer Bran vai conhecer o seu tio Sean e vai conhecer as três filhas do Sean Fein vai descobrir que não deveria ter nascido mas o facto de ter nascido é o que vai permitir o final desta história curiosos tenho que ler para saber o que é que vai acontecer porque eu não vos vou contar tudo vou só apenas dizer que o destino da Fein está ligado às ilhas às ilhas sagradas e está ligado à luta que existe entre os Bretões e os Celtas e que é algo que ocupa grande parte da narrativa destes três livros sem haver grandes cenas de batalha Juliette Marillion não é esse tipo de fantasia que ela escreve nem esse tipo de narrativa pode haver cenas de batalha mas é uma razão para as personagens fazerem aquilo que fazem é uma razão para certas coisas acontecerem é talvez o casal que aparece neste livro que é Fein e o melhor amigo dela Darra escreve-se com D-A dois R's A G-H eu vou como sempre eu deixo a grafia das coisas tudo na descrição eu gosto tanto do romance porque como eu disse ela viveu uma vida muito resguardada e não tinha praticamente amigos nenhuns excepto o Darra e é tão fofinha a relação é mesmo fofinha tudo tem um propósito neste livro mais até do que nos outros anteriores a construção da personagem da Fein a solidão que ela passa quando é miúda o facto de ela ser filha de uma feiticeira uma neta de uma feiticeira mas desculpa filha de um feiticeiro e druida tudo tem o seu propósito e só no final vocês sabem qual é o seu propósito para mim a série Seven Waters podia ter terminado assim apesar de sim eu gostava de ter sabido o que é que acontecia à Fein depois depois da situação resolvida do livro gostava de saber mais alguma coisa inicialmente até pensei que a trilogia seguinte fosse sobre as filhas dela ou filhos mas não e acreditem foi uma grande surpresa ter a ver uma continuação porque pronto a história estava resolvida havia paz entre os britões e os celtas havia paz nas personagens que que Juliette Maria criou podia-se dizer que tudo tinha acabado bem mas será que não? não percam a segunda parte do vídeo já a seguir não percam a segunda parte não percam a segunda parte Obrigado.